Pela estrada e não pela floresta Mas, Chapeuzinho Vermelho mesmo assim foi caminhando pela floresta Do nada, Chapeuzinho Vermelho encontrou o Lobo Mal Oh! O Lobo Mal! Como é que você me faz, Priscila? Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dele? Eita porra do caralho, agora fodeu, filha da puta Cacete da buceta do caralho Chupa meu pinto então, seu vagabundo